Olá amigos do canal História pra quem tem, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos Hoje nós estamos aqui gente na cidade de Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco No estádio Otávio Limeira Alves Eita gente, isso aqui é a casa, é a sede do time do Ipiranga O Ipiranga é o time da máquina de costurar da cidade de Santa Cruz do Capibaribe gente Então vamos dar esse passeio aqui pelo estádio Otávio Limeira Alves Que maravilha gente, vocês já viram aí essa primeira arquibancada Que fica atrás de uma das traves, uma das barras Aqui já é a lateral do campo E temos aí os bancos de reserva E uma construção ali que deve ser o vestiário dos times, do time local e do time visitante Vemos aí o placar eletrônico, ah desculpa, o placar manual Atrás da outra trave gente, é a outra arquibancada Esse estádio só possui arquibancada atrás das traves Então percebam que nessa lateral do lado esquerdo Não tem arquibancada, só atrás das duas traves Aqui é a lateral já do lado oposto Tem um espaço vazio aí gente Sem arquibancada, um chão de terra Onde tem um portão à esquerda E um portão no meio Que indica aí a placa sendo uma saída de emergência O outro deve ser a entrada dos torcedores E esse aí no meio é uma saída de emergência Um portão de emergência Temos aí também os banheiros Masculinos e femininos Vemos aí uma sequência de cadeiras E acima a cabine de imprensa e os camarotes Mas já já vamos voltar Continuando aí nessa lateral Não tem arquibancada também Tem uma boa área Ali ainda E retornando para a arquibancada Que fica atrás da traves Onde nós começamos a mostrar o vídeo Certo gente? Então Em suma Como não está O Clube Ipiranga não está participando do Campeonato Pernambucano de 2023 Então Relativamente o estádio está bom O gramado Nós vemos alguns buracos Né? Algumas áreas sem grama Mas em suma Dá para praticar o futebol tranquilamente Aí Vemos mais Vemos novamente aí O lado oposto Tem os bancos de reserva Vestiários ali Provavelmente do Do time visitante Do time mandante Possivelmente tem um vestiário ali para os árbitros Novamente aí Ó O placar E vamos passeando Vamos passeando pelo estádio Do Ipiranga Na cidade de Santa Cruz do Capibaribe Em Pernambuco Vamos lá Olha aí Um belíssimo estádio Gente Agora é claro que eu não posso deixar de fazer minhas observações Né gente? Só tem arquibancada Atrás das traves E umas cadeiras Ali ó Nós percebemos um trabalhador Inclusive foi ele quem nos deu permissão Para adentrarmos no estádio Quero agradecer ao cidadão Não deu para Eu conversar com ele Que ele estava muito ocupado Mas de antemão Agradeço demais Ao rapaz aí Ao funcionário do clube Que me permitiu Entrar para fazer essas imagens Então gente Nesse espaço que vocês estão vendo de terra aí Daria perfeitamente Para se construir um lance de arquibancada Mais ou menos do tamanho daqueles Que tem lá atrás das traves E completar essas cadeiras também Até o lado esquerdo Desse prédiozinho aí Que aí abriga alguns camarotes E a imprensa De rádio e TV Quando há jogos nesse estádio Então Essa área que nós estamos vendo aí de terra Comporta Comporta Tranquilamente Um lance de arquibancadas Mais ou menos Da altura daquelas Que estão atrás das traves E digo mais Vou mais além Elas podem ser Inclusive Maiores Para comportar Mais torcedores Aí desse lado Do mesmo modo Pode-se fazer um lance De arquibancada Tranquilamente Do tamanho dessas arquibancadas Que já existem Atrás das traves Tá? E Vamos Salientar o seguinte Ali nós vemos Nós vemos Outro Portão Ali Na rede de entrada Eu quero salientar Mas É Outro momento Gente Olha aí Mais uma vez O lance aí Onde Onde Dá para se construir Mais arquibancada E Atrás Das arquibancadas Existentes Nós vamos mostrar Na sequência Existe um espaço Que essas Arquibancadas Que já existem Elas podem serem Ampliadas Elas podem serem Ampliadas Inclusive É uma sugestão Porque se ampliar As arquibancadas Que já existem Atrás Dos Lowe's E fizer Essa lateral Possivelmente Eles poderão Tirar Aquela área Do banco De reservas Aquelas construções Que tem Atrás dos bancos De reservas E Colocar As vestiais Ares dos times Tanto visitantes Como time local E dos árbitros Embaixo Dessas arquibancadas Percebam aí O espaço Que ainda tem Olha Até o muro Essa largura Todinha Atrás das arquibancadas Então Essa arquibancada Ela pode crescer Dando assim Mais Condições De um público Maior Percebam aí Tanto nessa Arquibancada Como na arquibancada Do outro lado Do outro lado Do outro gol Né E Aqui ó A partir Desse espaço Do lado esquerdo A filmagem Saiu do quadro Mas É possível Onde hoje Estamos voltando aí Ó Onde hoje Tem essa construção Aí ó Do placar Do banco De reserva Dos vestiários Aí ó Esse lado Todo Pode ser acrescentado Mais um lance De De arquibancada Também Do mesmo Tamanho Ou um pouco Menor Se for o caso Do mesmo Tamanho Ou menor Do que Essas aí Que já existem Ou Igual a essas Que já existem Entendeu E Aumentar Essas Que já existem Também Ali Nós vemos Também um espaço Que dá pra Ampliar Essa Arquibancada Então As vestiárias Passariam Pra baixo Das arquibancadas Os clubes Precisam aproveitar Mais esses espaços Que tem Embaixo Das Arquibancadas Gente Então assim É Eu sempre gosto De opinar De dar a minha Opinião Tá certo Fiquei muito feliz De ter conhecido Esse estádio Tá bom Espero que vocês gostem Do vídeo E um grande abraço A todos E tudo de bom Tchau 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 Tchau